Se a tua semana foi pesada, se a tua semana foi puxada, se a tua semana teve que fazer muito esforço, imagine essa rede aqui agora, mais esticada que corda de violão, mas tá cumprindo o papel dela, tá aguentando a comitiva, por enquanto. Testa-feira, quatro e pouco da tarde, conforme o fuso horário do Reino do Garcia, quero ver quem adivinha qual que é essa, só não sabe quem não quer, quem acompanhou o mínimo aí possível durante a semana já vai matar a charada. Agora é aquela hora de dar um pause na vida, de esquecer, de apertar o Ctrl Alt Del e saber os motivos pra nós tomar ali uma hoje, vamos lá. Motivo número um, dia extremamente agradável, não tá nem frio nem calor, quem gosta do calor vai pro sol, quem gosta do frio fica na sombra, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre. Motivo número dois, hoje é aniversário do Aderlan, que joga no Bragantino, um abraço aí, tudo de bom. Motivo número três, hoje é aniversário da cidade Cruz Alta e de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, um abraço pra toda essa galera aí. Motivo número quatro, hoje é o dia do estagiário, inclusive eu também tô no estágio, tô no estágio do meio copo, vamos arrematar. Bom final de semana pra vocês e aquele abraço da comitiva, valeu!